Oi, marmatinhas! Aqui quem fala é a Dinha. E fala, pessoal! Aqui é o Lucas. E galera, sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. E a gente tá aqui de volta com o Roblox, mas com um jogo muito diferente. Um jogo de suspense misterioso. Será que vamos conseguir enganar ou ser enganados nesse jogo? Vamos dizer, claro. É, pois é. Nós temos batata quente, nós temos murder, nós temos várias coisas jogadas em volta de uma mesa cheia de mistérios. E cheia de marmatinhas, galera. Então, bora lá pro jogo. E galera, esse jogo aqui foi indicado pela Mari que tá aqui com a gente. Valeu, Mari. Então, Momo, vamos para a primeira partidinha. Vamos lá. Vamos jogar aqui batata quente, galera. Só que eu tô disfarçada, não sou a Dinha. Você não... Ah, droga! Eu ia jogar em você! Ah, 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 ah! Batata quente. Não vai enganar. Nossa! A batata não fica na mão. Você tem que clicar em alguém pra jogar a batata. Exatamente, isso aqui. Se a batata explodir na sua mão, já atacar a pessoa e ele, ó. A pessoa vai explodir a ela ali, ó. Ele tá mirando Ele ficou esperando passar tempo pra depois tacar, velho Também, também, porque ela pode explodir Ela pode explodir em qualquer momento Você pode tentar jogar rápido ou você pode ficar segurando e rolando Você tá dispersado? Eu estou Você tá me procurando na mesa, minha? Eu tô te procurando na mesa Ali a minazinha tá com ela na mão Eu tô enganando as mamatinhas Ai, meu Deus Você jogou Ai, meu Deus A pessoa explora tudo torta Estou toda disfarçadinha Você vai fazer um cachorro? Eu não A menina aqui do lado morreu, acho que ela saiu Porque a batata não explodiu Ok, então agora vai começar a batar outra pessoa Olha a calorinha ali Jogou Ai, explodiu Eu tô indo muito mais rápido agora Tô ficando muito tenso isso aqui Tá ficando rápido Ai, jogou pro lado Ai, jogaram Ai, jogaram Ai Yes Mas não deu nem tempo de eu clicar na pessoa Sensacional Jogaram pra mim Eu já joguei Eu tava toda disfarçadinha Ai Meu Deus do céu Você consegue assistir o jogo daí, amor? Eu gosto de comer daqui Dia 24 Quem que é? Você é uma loira? Eu sou a menininha que tava do seu lado Uma loira Que tava do seu lado Ah Era eu Eu já quei a batata pra você Você sabia que era eu? Não, mas eu desconfiei Por que? Fiz só qualquer pessoa Quem fica disfarçado fica meio quadradinho, né? Não tinha tanta gente quadradinha assim Ah, tinha a Mar Mas a Mar tava falando Então era bem possível É Daí eu falei Ah, deve ser a Amanda, né? Eu falei Ah Quero ver o Lucas explodindo Nossa senhora, mano Tô indo bem, tô indo bem Tô explodindo bastante aqui, mano Tô explodindo bastante Ela é muito engraçadinha Oi? Meu Deus Tem uma peçonhinha que tá usando uma camisetinha sua Muito engraçadinha Ai, meu Deus Ela não morreu ainda A que tá usando é que tá com a cabecinha de Smurfs É, a cabecinha de Smurfs Ai, meu Deus Cadê a Dinha? Meu Deus, aqui Aqui, aqui Ai, então te complou contra mim Tá te complou contra mim, minha Vai Meu Deus Lucas, você faz isso Só faz você ganhar agora isso daqui Só faltava Nossa, seria sensacional o Lucas ganhar O jogo da batata O jogo da batata O jogo da batata Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, tá com a cabeça agora Vai explodir em mim Cara, vai explodir em mim Não, ela mudou o alvo Trocaram o alvo Ai, tá em três só, mano Do céu Nossa, que joguinho tenso, velho Tá hard Que jogo Tá hard Esse aqui é o famoso jogo do suspense Tá hard Meu Deus Ali Ai Ai, explodiu Tá entre nós dois Tá entre nós dois Ai, meu Deus Meu Deus Só falta no Cante Metros ganhar esse negócio aqui Ou ser bem Lucas Demetrius E perder no finalzinho As always Não Lucas Demetrius Lucas Demetrius Meu Deus Lucas Demetrius Sensacional Mas nunca nem jogou O jogo já ganhou, velho Não é assim que funcionam as habilidades Tá ligado? É um outro modo de jogo Aqui Shooter Arma, fica com alguém A pessoa decidir em quem atirar Tá, eu vou matar Meu Deus, sou eu Lucas É você Sou eu Ficou escuro Ficou escuro Vou fazer o que Você vai matar em secret Por quê? Por quê? Por quê? Nossa, que porra É que as pessoas sabem que eu sou eu, velho Porque eu tô disfarçada Eu troquei meu disfarce, gente Olha como eu sou bonita Ai, não mata Ai, Jesus Mamãezinho Mataram você? Não, não, não morri ainda Não morri ainda Tô viva Tô viva Ai, meu Pai do Céu Você é uma horrorosa Eu não Ai Primeiro que você Você me matou Porque você sabe que eu tenho chance de ganhar, né Porque eu ganhei já Você puder me matar Ai Você me matou por maldade Não, eu matei porque Mamãezinho Estratégia, né, mamãezinho Mamãezinho Eu não posso falar nada Senão as pessoas vão saber que eu sou eu É, você não pode falar Ai, matou ele Meu Deus Mas eu sei quem é você, eu acho, viu É, eu sou a única disfarçada Esse é o problema Eu sou a única disfarçada Esse é o problema Não, não escolheu eu Eu tenho um bigode Eu tenho um bigode, velho Eu morri de algum jeito Alguém me matou Você tem um bigode Eu tenho um bigode, velho Sério que você tem um bigode Ai, meu Deus, agora eu vou matar em segredo de novo Ai, eu vou matar em segredo Ai, meu Deus Tá viva, meu Deus Tô viva ainda, Jesus Pera aí Ai, vai que você vai sobreviver Será? Será? Ai, matou o Esmoly Ai, meu Deus do céu Você tá lindo Ai, tô vendo a pessoa de bigode ali Que engraçado Mano, eu não mato o cara do bigode Ai, agora sou eu de novo Mata alguém, então Eu vou matar em segredo É, lógico Eu vou matar quem tá de timinho aqui, ó Eu mato, então Vai ser a Mar Ai, meu amorzinho do céu Morreu mais um aqui Tá difícil, amor Mas você tá sobrevivendo Eu tô sobrevivendo Isso que importa Isso que importa Isso que importa Nossa, chegou a minha vez de novo Não, não, volta quatro Você tinha um monte de coisa que eu não vi Eu vou Maria Borbo Meu Deus Foi pra você de novo Foi pra você, né? Ah, batei Meu Deus Batei do ladinho ali Cadê a Dinha, Oxi Oxi, cadê? Cadê a Dinha, Oxi Vamos te matar agora, Dinha Não, não me mataram Não me mataram Arma, vai pra você, não vai? Não, eu tava com uma faca, Jesus Ai, eu tô com uma faca Eu tô com uma faca Ai, 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 eu tô com uma faca Tinha Tinha Muito bom, parabéns. Muito bom. Vamos dobrar para a terceira partinha aqui e vamos para o Hot Potato. Mano, só que eu não troquei meu disfarce. Você não trocou? Eu avisei que era você. Eu já sei que é você. Mas sabe o que é engraçado? Eu não estou disfarçado. Eu esqueci de me disfarçar. Sabe como é? Tem alguém igualzinho eu aqui. É verdade. Tem? Tem igualzinho eu aqui. Tem duas pessoas igual eu. Você está do meu lado. A pessoa que está... Você é qual, Dinha? Eu não sei. Quem sou eu? Você, você, você... Nossa, que horroroso. Será que? Será que? Será que? Será que? Você é o que está do meu lado, né? Não sei o que será. Porque você viu com muita facilidade que quem está igualzinho a você está bem ali na frente. Eu tive dificuldade para ver a pessoa que estava do meu lado. Eu não falo nada. Você é que está do meu lado, então. Será, Lucas? Mamãe, eu sou Sherlock Holmes. Lucas, então vai Sherlock Holmes. Fala aí quem que é. Aqui, ó. Joga aqui. Vai Sherlock Holmes. Vai Sherlock Holmes. Vai Sherlock Holmes. Dá uma de detetive aí. Quero ver então. Será que você aceitar? Será que sou eu? Não sei. É você. Vai lá. Se for eu, a gente vai descuidar daqui a pouco. Espero que eu não estou disfarçando aqui. Vamos ficar no seu joguinho particular, então? Será? Não. Você é o joguinho ou vai ficar com outra pessoa o meu joguinho? Vai ficar com outra pessoa o meu joguinho? Ah, é o seu joguinho? Então é você mesma. Não sei, não sei o meu joguinho. Droga! Droga! Droga, droga, não! É você mesma, não! Ai, que raiva, não! Cara, aqui é o Xarope Holmes, cara. Ai, Xarope Holmes. Aqui é detetive. Nossa, fui na hora. Meu Deus! Gente, isso é muito bom na batata quente, gente. Descobri isso. Ai, a pessoa morreu no ar. A pessoa morreu no ar. A pessoa foi abduzida. A tele abduzida. A pessoa foi abduzida. Quer dar batata? Eu não sei. Ela vai ver o que é tudo. Ela está gritando agora, gente. O que é que é que tem que ser uma? Joga. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, joga. Ai, meu Deus. Meu Deus, joga. Ai, vai. Ai, 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 ai. Lu, não quero a batata. Eu não quero nada. Ah, batata, Lu. Batatinha, Lu. Batatinha. Gente, mesmo que eu não ganhe, eu já sou um dos últimos de novo. Sim, é verdade. Eu descobri que eu estou ficando bom na batata quente, amor. É, Lu. Quem diria? Quem diria que... Por quê? Porque foi se gabar, né, coração? Por quê foi me gabar? Gente, moral da história, nunca se gabe. Nunca se gabe. Eu não consegui gabar naquela hora, mas é que você tinha o poder do bigode, né? Eu tinha o poder do bigode, Lucas. O poder do bigode ajudou. Eu não estava com o poder do bigode aqui. Caramba, cara. Fui me gabar aqui todo feliz, todo serelepe pimpão e morri. Ai, mamãe, que triste, né? E sabe quem não morreu? Quem? Quem? Eu estou no jogo ainda, capiçudo. Você não está brincando? Eu te enganei. Você me enganou esse tempo todo? Eu me enganei esse tempo todo. Você não sabia. Você está brincando comigo. Eu estou brincando. Ah, você foi enganado. Você caiu no conto do bigodinho. Velho, não acredito. Terceira pelo menos, né? Fica em terceira pelo menos. A hora que eu ia fazer a minha piada no conto do bigodinho. Deixa eu me desdisfarçar aqui. Ah, caiu no conto do bigodinho. Você caiu no conto do bigodinho, mamãe. Nossa, fui enganado. Minha reputação de melhor detetive do mundo não existe mais, gente. Ah, nunca existe. E galera, eu espero muito. E a Mar ganhou. A Mar ganhou? Parabéns, Mar. E galera, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Se vocês gostaram, claro, não esquece de deixar aquele seu super like, Marmota. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um grande abraço. Falou, gente. E fui. Isso aí, galera. E quem jogou aqui com a gente foi a Beijão, a Mar Super Hero, a Letícia, a Mel Unicorn, a Dia24, a Fabulosa Duda, a Gima Mota, a Maria Bubu, a Keilane, a Lucy, Maria Borbo, Maria Money Girl, a Vi Maria. Um grande beijo, gente. Obrigada muito por terem jogado aqui com a gente. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.